Aqui meu bobo, olha o cara aculado Morreu Morreu da bomba E aí galera, beleza? Estamos aqui no nosso vídeo galera E como vocês estão vendo aí no título É isso aí, quase full cash Na verdade eu estou full cash Na verdade falando, eu estou com a TAR-21 Estou com a Glock E estou com a Marchete E ainda estou mais com um personagem aqui de 3D que eu ganhei A máscara não O chapéu de cangaceiro que dá uma defesa absurda O Recebidrop O Munição Rollpoint, vamos ver como é que vai ficar com essa TAR Deve ficar uma merda, não sei como é que vai ficar E o bônus de gold de 50% Vamos achar aqui uma partida para nós entrarmos aqui e fazer o estrago nesses moleque Vamos que vamos Bem galera, explicando para vocês aí a falta de vídeo no canal É porque realmente está puxado E essa porcaria desse celular aqui está assoviando que nem o caramba Vamos lá, arroba camp, eu não sei se pode Está 21 em arroba camp, cara Então vamos achar aqui outro negócio Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos entrar em uma partida que já esteja um bocado de gente Vamos lá, vamos lá Cadê, cadê? Aparece partida nessa bodega Rapaz Parece partida dessa bodega Deixa eu entrar aqui, vamos entrar aqui Olha a maravilha aqui, rapaz Isso aqui, aqui ó Que está bem equipado Vamos lá, cadê essa bodega Rapaz, está complicado aqui, viu Vamos lá, deixa eu achar aqui Que eu volto Achei galera, vamos lá Vamos que sim, bora Porto acaba Aquela maravilha de arroba camp sem algo e gê Vamos simbora Eu não sei se esse negócio é permitido, rapaz Vamos que vamos Se não for permitido, eu vou ser exposto e acaba o vídeo Bem galera, não está tendo muito vídeo porque Está foda mesmo de fazer vídeo Estou muito ocupado Tentando E as merda que me cuidaram aqui Que é uma merda mesmo, viu Vamos lá, está muito foda fazer vídeo porque é semana de prova na escola Que mais? Enem para estudar também Nenem também para fazer Nenem, tem muito nenem para fazer também Cara, eu não arrumo um sem arroba camp nessa bodega aqui, rapaz Aqui, aqui não tem lugar para mim Vamos lá, rapaz Vamos, vamos que vamos Nesse M Station aqui Botar bala desses caras aqui Eu nunca joguei com essa arma, é a primeira vez Eita, água boa, rapaz Aqui foi um calor da poxa Digita aí nos comentários Se aí na sua casa faz calor, hein Eita, meu irmão Que bagulho muito doido Opa aí Opa aí, velho Eita Poxa, essa arma é do bagulho aqui Opa, vamos se embora aqui Bata o moleque Com o cabelo aqui na minha boca Vai se embora Eita, meu irmão A bicha bota a bala até 10 horas, viu Menino do céu Se vier ele por aqui Eu arregaço a boca do balão Vem pra cá, chegue Olha que arma do baralho Rapaz Sai do meio, rapaz Rapaz, eu não matei nenhum até agora Vamos se embora Ai, meu Deus do céu Os cabos estão errando tudo Eita, bomba até uma 10 horas Rapaz, é difícil do cara controlar Só tem pouca bala nessa bodega, rapaz Ah, meu irmão Deu um lag brabo aqui, viu Vamos lá, vamos tentar Vamos tentar ajeitar esse negócio aqui Rapaz, com a macheta aqui Agora com a Glock Olha Opa aí, meu irmão Ih, rapaz Olha É bala até uma exora, meu Deus Dá uma recarregada aqui, né, pai Menino Ah não, fera da mãe Tomou meu kill Fela da garota Vamos lá, vamos lá Olha a mulher ali, rapaz Não vou pegar nenhum, não Meu Deus do céu Que que é isso, rapaz Olha o cara piscando aqui, rapaz Meu Deus do céu Os caras estão Estão muito papeiro aqui, velho Estão muito papeiro Vapando um kill demais Que é isso, rapaz Vamos embora Eu estou full crash Que vergonha é essa Zero barra dois Caraca, meu irmão Esses bichos aqui Estão muito imoral Olha Levei helmet já, cara Que é essa bodega, rapaz Eu sou 120, mano E os caras me matam até a K47 Como é que pode, velho É rack, é rack Oh meu Deus Só podia entrar um rack aqui Para acertar minha vida Aqui nesse gameplay Só podia Meu Deus do céu Olha o cara aqui de lado Olha É uma maravilha Esse gameplay Vai ser o pior gameplay Da minha vida E com cash Vamos lá Mas tá valendo Tem que ir Tem que ir Esse vídeo aqui Tem que ir Eu não quero nem saber Se eu vou do bal Não Não quero nem saber, velho Vai ser Na fuleira Eu estou com acessibilidade Muito alta Para essa arma Ah, descobri Que agora é a sensibilidade Ah, meu irmão Nas minhas costas Deixa eu mudar aqui A sensibilidade Sensibilidade para P90 O que que é isso, cara? Mudaram aqui Minha sensibilidade, rapaz Eu jogo em 026, meu filho Por isso, rapaz Por isso que eu estava muito ruim Cadê? Eu vi um cara subindo por aqui Ah, não Foi só a sombra Eu acho Os cara Papadima Ai, doido Headshot Caraca Tá dando um lag Barato aqui Dois barracês Full cash É o maravilha Oh, Jesus Abençoa Essa família Também Vamos lá Vamos ver Se os caba Estão ali Na marotagem Vamos ver Se os malucos Estão ali Tem maluca ali Tem maluca por cá Tem maluca por todo canto Oh Oh Estou com chapéu de cangace Rapaz Que que é isso Ai meu Deus Olha, tem um caba aqui Tem não Tem não Tem não Quero usar a Glock Quero usar a Glock Quero usar a Glock Aparece ali Que eu quero ver Oi 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 Quero matar a Glock Com essa Glock Rapaz Ah não O cara é com um P9 Meu Deus Do céu 2 barracia 7 Aqui vamos Vamos reverter Essa situação Ah meu Deus HSzinho Me consolar HS Consolante Vamos lá Ah Maravilha Tomei um real Beleza de boleto Agora Outro Outro Ah não Foi um Chain Olha Estruparam o cara Aqui Eita Jesus do céu É bala ricochetando Pra todo canto Eita Na cabeça Ah não Ah não Ah não Véio Cabeça Cabeça Olha lá Ai meu Deus O caba tá aqui Cabeça Ai Que pulo foi esse Foi um pulo de gato Uau Eita Meu Deus Já tá acabando Esse negócio 5 barra 8 Que vergonha Vamos lá Vamos embora Eu quero um HS Consolante Eu quero um HS Consolante Pra me consolar Olha o cara Aqui Ah Acreado Acreado Caba safado Eu não tenho facilidade De pegar Magre cela Desse jeito Que esses caras Tem A facilidade É muito grande Olha o cara Aqui Olha o cara Aqui Aculado Morreu Morreu Da bomba Oh Maravilha Nunca mais Tenho matado Alguém Na bomba Ai Cadê os moleques Gameplay Está freneto Por todos os cantos Headshot Para me consolar Outro Ia ser Maravilha Olha a coxa Eita Jesus Do céu É isso Aí galera Até o próximo Vídeo Espero que tenham gostado Dessa minha No base 7 Barra 11 Fui